A Gala dos Campeões permeia os melhores das várias modalidades, mas também homenageia quem por alguma razão se destacou no mundo automóvel. Diogo Correia, Salvador Trindade, Maria Germano Neto e Rodrigo Ferreira foram distinguidos pelos resultados obtidos nas várias modalidades do automobilismo. É um resultado, não só importante para mim, mas é um resultado importantíssimo para o desporto automóvel português, penso, porque são resultados que mostram que nós portugueses também temos representação lá fora e que apesar de sermos um país pequeno, que somos grandes. Personalidades e entidades subiram ao palco num dia muito especial onde se homenageou a Câmara Municipal de Mortágua pelo envolvimento e empenho na organização das várias provas e ainda José Lopes pela dedicação como comissário desportivo. Terem que estar duplamente satisfeito, por um lado pelo gesto que tiveram para connosco e depois também por ter o Rally em Mortágua. Nem a comunicação social ficou posta de parte, Carlos Sousa e Paulo Maria foram homenageados pela dedicação ao automobilismo. Os prémios não se agradecem, não se devolvem, mas partilham-se. Este é um prémio que vai ser partilhado para muito boa gente, quer colegas meus que diariamente na redação trabalham e labutam para oferecer o melhor que nós podemos dar aos nossos leitores, como também para aqueles jornalistas que não estão na nossa redação, mas estão espalhados pelo país inteiro e que nas provas que nos acompanham por todo lado. Juqui Motinho foi também homenageado como piloto da Excelência a título póstumo.